Quebra mamãe, se bora vai! Seu amor, seu amor, seu amor O tempo inteiro desejo seu corpo, estou costurado Confesso que sinto meu bem, não ligo, estou apaixonado Que calor, que calor, que calor, que calor E você ficar parada aí Quebra o gelo e se entrega pra mim Quebra e negona, quebra e negona Quebra o gelo amor Quebra e negona, quebra e negona Quebra e, quebra, quebra Quebra e negona, quebra e negona Quebra e, quebra o gelo amor Quebra e negona, quebra e negona Quebra e, quebra o gelo amor Quebra o gelo mamãe Grafite, falo de amor negona Pra você entreguei meu coração E você não sequer olha pra mim Me deixa passar batido, não me dá moral Me deixa provar teu libido, sentir o seu astral Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor O tempo inteiro desejo eu dou piscopo furado Eu sinto meu bem, não ligo, estou apaixonado Que calor, que calor, que calor, que calor E você ficar parada aí, quebra o gelo e se entrega pra mim Quebra e negona, quebra e negona O quebra e, quebra o gelador Quebra e negona, quebra e negona O quebra e, quebra, o quebra Quebra e negona, quebra e negona O quebra e, quebra o gelador Quebra e, quebra e negona O quebra e, quebra o gelador Deita, mãe, simbora, vai Eita, mãe, simbora, quebra e negona Eita, mãe, simbora, quebra e negona Eita, mãe, simbora, quebra e negona